A volta eu pego, se tiver aí, só tirar a câmera E aí, velho? E aí, filhinha? Tragou a outra toda Aí ficou pra consertar, não sei o que existe Não, não sei Não, vai, que não tá bom Tá tranquilo Fala aí, Cri Não, 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 esquece dessa câmera Tá falando, pode esperar? É pra esperar, Paulo? Parar o primeiro lá Vamos, vamos embora Então vamos andar, vai Já que já vai, vai Já que já vai, vamos Tá parado? Ah, tá Tá parado? Tá parado?